Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de New StarSocket 5 galera E isso galera, no último vídeo a gente ficou ali com duas vitórias consecutivas, ganhamos ali para a equipe do Grêmio E ganhamos ali para a equipe do Atlético Mineiro ali de 2x0, vamos fazer aqui dois jogos como sempre Vamos pegar aqui a equipe do Fluminense e depois a equipe do Figueirense Primeiramente vamos jogar em casa aí contra a equipe do Fluminense aqui Teve aqui o treinador mais 4, equipe mais 0, fãs mais 5, fama mais 4, a gente foi bem E ainda temos alguém que patrocinadores mais 3 Fantástico a exibição contra o Atlético Mineiro, impecável, sua finalização de perto foi impressionante A gente jogou muito bem lá contra a equipe do Atlético Mineiro Bora fazer um treino, vamos fazer um treino aqui de categoria Categoria aqui agora, é porque treino de chute a gente não está conseguindo fazer bem treino de chute Bora fazer, tentar aqui de categoria Deixa eu tentar alinhar aqui, alinhar aqui a bola nossa, isso aqui está muito mais Difícil, eu acho que é difícil a gente conseguir isso aqui, deixa eu tentar engolar aqui o negócio aqui Ah, pra cá, pra cá, tô quase lá Agora, 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 olha lá, olha lá galera, nossa a bola não vai chegar, chega, vai, 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 nossa, quase que a gente consegue Nós roubou, a bola passou hein, roubou ali, foi roubado aqui ali Pronto, eu acho que eu consegui hein, bora tentar o chute, bora tentar o chute Nossa, eu estou achando muito fraco galera, eu acho que é isso, só está faltando eu chutar um pouco mais forte Vou tentar chutar mais forte aqui agora Bora ver agora se vai, agora bora ver se vai Nossa, agora foi muito forte Agora foi muito forte, bora tentar, mas eu acho que não vou conseguir isso aqui não Do jeito que está ali, está difícil aqui de ajeitar até a alavanca aqui, bora ver agora se vai, tá lá, consegui Nossa, pensei que não ia conseguir isso aí, essa aí, bora se a gente consegue ali, deixa eu ver, cinco estrelas ali, bora ver aqui Super estrela, os fãs do esporte, gritaram o nome de Tic, no final de uma partida em que ele teve um desempenho impressionante A gente jogou muito aí, contra o time do, foi contra o Atlético Mineiro ali Bora ver aqui o que é que tem aqui agora, tem aqui dilema, bora em amigos, porque ela está completa ali Então vamos que vamos aqui, primeiro jogo, vamos pegar aqui a equipe do Fluminense, vai ser dentro da nossa casa aí com a nossa torcida E isso galera, foi rolar a bola no primeiro tempo aí, contra a equipe do Fluminense A gente vem jogando bem aqui os últimos jogos que a gente vem fazendo Então bora tentar fazer uma ótima partida aqui também, galera Bora tentar que já passamos de um ali Bora tocar aqui nossos companheiros, nossa, quase que não deu muito certo ali Ele ia tentar tocar pra ele, bora pedir aqui, bora aqui, cara, toca aqui Ei, olha a posse de bola ali Quase que ele desce aquela foto ali, ia pedir pra bater mal, acho que ele ia deixar mesmo Ó, tem um lança aqui pra gente, é, não teve, ó, tem um lança aqui agora Vou pedir aqui na frente, pedir aqui na frente, toca, nossa, de longe ali Tira de meta ali para a equipe do Fluminense, toca Ó, galera, tem um contra-ataca aqui pra gente, bora tentar fazer esse golzinho Um lançamento crucial ali, ele mandaram pra gente, ó, bora tentar tocar pro nosso companheiro, aí não vai dar Cadê? Deixa ele aparecer, nossa, desarmado, olha o chute Gol ali para a equipe do esporte, 1x0 ali, aos 36 minutos de jogo ali Nosso companheiro ali, pegou a sobra ali, já chegou metendo a porrada ali na bola E abre pra cá ali pra gente, desvirar Como é que a gente tem um pera de desarmar ali, a gente tá fazendo Bora tentar passar aqui, passamos, bora tentar passar por mais esse aqui Toca aqui no meio, toca aqui no meio E olha o chute, gol ali da equipe do esporte, 2x0 ali, nossa, no finalzinho aí do primeiro tempo 2x0 ali em cima do time do Fluminense Estamos conseguindo aqui uma vitória, intervalo de jogo Bora ver aqui, a gente vem jogando bem também, eles estão jogando bem ali O jogo deles, mas estão seguindo mais a bola, a gente já vai pra cima, a gente já abre ali pra cá 2x0 aí em cima do Fluminense e vão pro jogo ali, o contra-ataque ali pra eles Pode ser o chute de longe, faz uma ótima defesa ali Nosso goleirão ali faz uma ótima defesa, mais um chute não Tinha nossa desarmada ali Pressão total aí da equipe do Fluminense aí nesse comecinho desse segundo tempo Ali ó, tem um toque ali de bola no meio Olha a bola aqui pra gente, bora tocar aqui nesse nosso companheiro Pedir na frente, nossa, tocou antes Eu sei que ele ia segurar mais um pouco, nossa, de perder essa bola, como que eu perdi aquela bola ali Pedir aqui na frente, pode ser mais um lance aqui pra gente Bora tentar passar, aquela gente só tá dando gol aqui Só estamos dando gol, bora tentar fazer um gol daqui Nossa, faz uma ótima defesa ali o goleirão da equipe do Fluminense Olha o cruzamento ali, sobrou ali pra ninguém Olha o chute, faz uma ótima defesa Nossa, esse jogo aqui, a gente só tá ficando só assistindo os caras jogarem Olha, toca aqui, tocou errado ali pra gente Temos um lance aqui, pode ser nosso último lance Porque do jeito que nossa, é Porque do jeito que tá aqui o jogo, o jogo totalmente truncada no meu campo Olha, 80 minutos de jogo ali, ó Nossa, os caras tocou errado, mas consegui ali no desarmem Bora passar, nossa, como é que ele ganha essa bola aí de mim? Eu não sei, hein Não sei na frente? Toca na frente, cara É, 2 a 0 ali em cima do Fluminense Conseguimos uma vitória pra acabar o jogo ali 80 e poucos minutos Cara, eu não quero tocar certo mais agora pra mim A gente não consegue jogar bem Pode ir aqui na frente Olha o lance, não consegui ali Foi muito forte o estoque de bola É isso aí Conseguimos a vitória aí Contra a equipe do Fluminense A gente jogando aí desde casa, posicionamento Menos um Chute longo mais dois E acrescentando menos Como assim? Eu ganho uma alta rebola ali Bora ver aqui como é que foi nossa nota Nossa nota ali foi 9.1 Mas se ele fizesse pelo menos um golzinho A gente ia ser o melhor em campo aí Mas não foi Então bora ver aqui A gente está ali em segundo colocado com nove pontos Bora fazer um treino, galera Fazer um treino e vamos pro jogo Eu acho que eu vou pro jogo, galera Eu vou fazer um treino Em cada vídeo Em cada vídeo eu vou fazer um treino É muito melhor Porque senão A gente vai ficar alcançando direto Aqui a gente tem isso aí Tá indo muito bem É, não vou fazer mais nada aqui Então é isso aí Vamos que vamos aí contra a equipe do Contra quem? É, contra o Figueirense Vai ser fora de casa Ou eu faço treino Vou fazer um treino Fazer um treino aqui de chutes agora Não estou conseguindo fazer Mas vamos fazer Pode ver se a gente consegue aqui A gente tem que pedir a bola E fazer um gol ali No nosso goleiro Nesse goleiro aí Olha o chute Ele faz uma ótima defesa Ali eles Cadê a bola? Manda a bola Valeu, obrigado Tá difícil, tá difícil Eu não estou conseguindo nem chutar Em gol direito Olha o chute Ele é esse Esses goleiros agarram Tá ganhando muito Deixa eu tentar Eu não sei onde é que está a cobertura Não Mas é aqui, olha Parece que é aqui Chute alto Deixa eu pedir a bola aqui Nossa eu tirando Mandei lá E chutei cá Ele ainda pegou Esse aqui não estou conseguindo nem Para fazer Olha o gol Consegui Tem aqui Deixa eu pé Nossa Faz outro Acho que o segredo é Deixa eu pegar Na próxima vez Eu já sei como é que é A gente vai aprender uns pouco Vai ver aqui Teve aqui Treinador mais 3 Equipe mais 2 Fãs mais 2 Cadizinho em nada Fama mais 0 É Nossa Me esqueci de ler O negócio Bora ver aqui Tem dilema aqui Bora em Amigos Bora em amigos Bora pro jogo Aí contra a equipe do Figueirense Tem que botar aqui Aqui ó 65 Só Só É isso galera Bora aqui tentar fazer um gol Porque no último jogo A gente não conseguiu Bora tentar fazer aqui Contra o Figueirense Bora a bola ali Começa com a gente O jogo A gente Nossa Já comecei ali Fazendo mal Coisa ali Eles tocou bem ali Pra gente Eu que não consegui Ir na bola ali Pedi aqui na frente Bora Já tocou certo na gente Bora mandar aqui por cima Bom lançar Nossa Ele voltou O jogo Pra que tu votasse de jogo Cara Deu um belo toque de bola Por eles E ele voltou o jogo Vou pedir aqui na frente Deu certo Mas A bola vem muito atrás Bora tentar Ganhar na carreira Passar desse aqui Passar desse aqui também Bora passar do tudinho Nossa Na hora do chute Eles me desarmaram É Gente Tá então Estamos indo bem Dá pra gente fazer o golzinho aqui Do jeito que eu tô vendo Olha o chute Faz uma ótima defesa ali O goleiro ali Do time do Do Figueirense Olha o lançamento Tá aqui O cara tirou Nossa Os dois Deu Deu cabeceiro Ele que Levou a melhor ali Temos um lance aqui Uma sobra de bola Bora tentar fazer o gol aqui Ó Eles tão jogando Mais que a gente ali Nossa Não tô conseguindo nem passar Do zagueiro Nesse vídeo Eu acho Nesse vídeo aqui Não vou conseguir fazer gol Não ainda O jeito que tá ali Tá difícil A gente fazer gol Vou mandar aqui na frente Aqui pro nosso companheiro Belo Pass Quase que sobra ali pra gente A gente já sai na cara Do goleiro Ó Mais uma bola aqui Bora pedir novamente Vou tocar aqui Bora passar na frente Pedir por cima Nossa Ele tentou tocar É Tá um jogo Totalmente truncado Nesse primeiro tempo Eu estou jogando melhor Que a gente Aliás A gente tá melhor Que ele Porque a gente tem um chute Eles só tão tocando A bola ali no meu campo Um belo desarma ali Do nosso companheiro Vou pedir aqui na frente Um belo lançamento Pra tentar sair correndo Aqui na diagonal Tentar o chute Aceito Gol Da equipe do esporte 1 a 0 Ali aos 51 minutos Aí do segundo Tempo Nossa Que golaço Ali Quase ali fora da área Ali A gente entrou ali Eu acho que tentaram Pelo que eu vi Eu acho que foi A gente tem um passo aqui Vou pedir aqui Bora tentar passar Dela aqui Opa Cadê Não aparece ninguém Aqui ó Tocar aqui Nossa De longe Que golaço Um gol Da equipe do esporte Novamente E a 2 a 0 Nossa Que golaço Na gaveta Aquele gole Um golaço Ali na gaveta Boa A gente tá conseguindo Mais uma vitória 2 a 0 2 gols Da gente Pode tentar O hat-trick Sempre eu tento O hat-trick Aqui nunca consigo Bora tentar Aqui nesse vídeo Vamos que vamos Contra a equipe do Figueirense 2 a 0 Dois golaços A gente tem ali ó Um dois belo golaço Ali Contra o Figueirense Vamos que vamos Apreciar as dentro Do jogo Nossa Nem percebi ali Olha um ataque Ele vale Da equipe do Figueirense Vai entrar ali Detalhe Olha o cruzamento Tira a zaga Do esporte Olha o chute Na trave Tira novamente Ali O zagueiro do esporte Faz um ótimo Pede aqui na frente Pede aqui Nossa Não deu tempo De ele chegar na bola Pede aqui na frente Agora Pede aqui na frente Nossa Carrinho ali Falta na gente Pede aqui na gente Novamente Bora em busca Do hat-trick A gente tá chutando Bem de fora da área Bora tentar o chute Aqui ó Bora tentar o chute Aqui nossa Faz uma ótima defesa Ali O goleirão Do Figueirense Ele tá jogando Um pentinho Mas galera Tô gostando De ver Nossa Finalização ali A gente tá No canto errado Aqui A gente vai Perder ali Nota ali De posicionamento Nossa Nossa Deu um carrinho Ali Deu certo Na frente Na frente Pé na frente Na frente Nossa Não deu tempo É Final de jogo 2x0 novamente E agora Contra do Figueirense Ali chute Agressividade Minus 5 Bora ver aqui Como é que a gente A gente tá Na liderança Ali com 12 pontos Nossa Estrela do jogo A gente jogou Timo mais No jogo Bora ver aqui Nossa Como está aqui Ó A gente vai pegar Agora aqui O que é isso O Brasil Será Galera Será Que a gente foi Convocado Para a seleção Brasileira Tá mostrando aqui Seleção Então Eu acho Que é convocado Vamos pegar A equipe Do Equador É o Equador Será que a gente Foi convocado Tomara que sim Tomara que sim A gente vai estrear Pela seleção Aí do Brasil Pedindo um texto A vocês Se inscrever No canal Deixe seu like Compartilha Na rede social Galera Chega os seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau